Então agora eu vou mostrar pra vocês só o final disso tudo O final disso tudo que é quando tudo se liga, tá certo? Então a gente vai fazer um paralelo entre os componentes que vocês fizeram, tá? Agora, e a gente vai pensar o seguinte Como seria se a gente quisesse fazer uma composição de componentes agora? Então é o seguinte, eu quero fazer um componentizão Então vamos lá, a gente vai fazer assim Eu vou pegar aquele modelo que a gente fez Então a gente parou aqui, não foi? Aqui só faltou uma coisa que eu não coloquei Tá? Que ficou faltando Que é É ver ele brigar comigo aqui Bom, faltaram algumas dependências aqui, tá? A gente disse que esse cara tem uma dependência com essa classe Porque é ela que implementa ele, né? Esse cara tem uma dependência com essa classe aqui Tá? E esse cara tem uma dependência desse aqui Tá? Então o nosso sistema de dependências é esse aí Tá certo? Opa, eu fiz alguma bobagem Peraí, eu acho que eu tenho que Peraí Quando eu ando ele gira, é isso? Ah, ele gira quando eu ando Tá legal isso? Pronto Sei lá o que ele fez Pronto, tá bom Então isso aqui É o cenário final Né? Agora Vou imaginar o seguinte, gente Trazer isso pra baixo Eu quero fazer um mega componente Certo? Chamado Statistics Composed Component Então quem é esse cara? Tá? Quem é Statistics Composed Component É um big componente Certo? Que vai encapsular Esses dois caras de baixo Tá? Só que aí o que você tem que entender Desses dois caras de baixo? Dois caras de baixo Eles são Eles podem potencialmente se ligar Mas eles não estão ligados ainda Tá? Eles podem potencialmente estar Conectados um no outro Certo? Mas não necessariamente Eles estão ligados Entre eles Certo? Tá Então Agora Eu posso trazer aqui O que que eu vou fazer? Olha só Eu vou dizer que dentro desse componente Eu tenho uma instância Do outro componente Como é que eu faço isso? Presta atenção Eu vou criar uma property Que é um atributo do OML Tá? E vou colocar uma property aqui dentro Então essa property Ela instancia o componente Eu já fiz isso aqui na sala uma vez Tá certo? Então eu vou chamar esse cara de ST Por exemplo E vou aqui na aba de Properties Tá? E vou dizer que esse ST É do tipo Statistic Component Então esse cara aqui Ele é do tipo Statistic Component Que é o cara de baixo lá Tá certo? Tá? E esse cara Por ser Statistic Component Ele oferece uma interface Pra mim Né? Que é uma interface E-Statistics Concorda? Então Eu Posso chegar aqui No meu modelo Eu posso pegar Interface E-Statistics Alguém tá vendo ela aí? Aqui Posso trazer ela pra cá Ou não Não veio Trazer pra dentro Eu posso dizer que ela Se apresenta Como Lollipop Tá? E posso Dizer que Esse componente Realiza essa interface Essa propriedade Ele não deixa É Tudo bem Na verdade eu teria que fazer Ah não Desculpa Interface Realization Ele não deixa É O que eu teria que fazer Na verdade É Eu teria que colocar uma porta E fazer esse processo O problema é que ele tá com Um bom Que as portas não estão funcionando Daí dentro Não sei porquê Aí Eu vou fazer Depois eu faço na mão O que tá faltando Tá certo? Mas vocês estão mais ou menos Entendendo, né? Agora eu vou pegar Uma outra property Peraí Eu vou dizer que é o SC Que é o client Tá? E esse cara Properties Eu vou dizer que é do tipo Do outro componente E Statistic Client Opa Desculpa Statistic Client Component Então esse cara É um Statistic Client Component Tá vendo? E aí eu vou trazer também Do modelo O E Statistic Client Alguém tá vendo ele aí? Aqui E Statistic Client Eu vou trazer pra cá Tá? Na verdade O Statistic Client Vai ser interface Provida Vai ser a interface Provida Aqui Tá? Desse cara aqui Tá? E esse cara aqui Ele tem uma interface Requerida Lembram? Que tá aqui embaixo Né? É uma interface Requerida do Statistics Tá certo? Bom Eu vou Eu vou desenhar na mão Que eu não vou conseguir Colocar a porta Agora qual é a coisa Legal aí? A coisa legal É o seguinte Esse componentizão Aqui Ele tem uma Porta aqui Certo? Esse componentizão Tem uma porta Ué? Eu matei a porta Ele só mata a porta Toda vez Pronto Então ele tem uma porta Aqui E o que que essa porta Vai fazer? Tá? Essa porta Ela Na verdade Eu vou dar um tipo Pra ela Do próprio componente Como eu tenho feito Essa porta Nessa parte Manage interfaces Ela também vai expor O Statistics Client Certo? Ó Esqueci De dar o show Né? Ela também vai Expor O mesmo Statistics Client Do cara De dentro Tá vendo? Então Ela Ela tem Ela expõe Pra fora A interface Do cara De dentro Tá certo? Então Na hora Na hora De Então Agora Quero mostrar Pra vocês O seguinte Deixa eu Completar No Vibe Paper Eu acho Que é mais Fácil Aqui Porque ele Não tá Deixando Eu fazer No No Diagrama Por alguma Razão Não sei Se é A Resolução Bom É Bom Vai o paper Não tá entrando Por enquanto 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 Vai o paper Entra Eu vou Mostrar Aqui o Código Pra vocês Entenderem Como isso Se reflete No código Tá certo? Olha só Baseado Naquilo Que vocês Fizeram Olha só O que eu Criei Aqui Então Eu tenho Statistics Composent Components Eu tenho Estatistics Composent Components O que Que ele Faz Internamente Na verdade Ele faz O que Vocês Fizeram Exatamente O que Vocês Fizeram Tá Então Mas isso É dentro Do componente No Construtor Do componente Se você Olhar O que Que ele Faz Ele Cria Os Outros Dois Componentes Tá Certo? Ele vai Criar Note Por que Que no ML Quando eu Coloco Componentes Dentro Do outro Componente Ele vira Uma Propriedade Porque se Eu Se Olhar Eu Criei Duas Propriedades Aqui Tá Pra Instanciar Aqueles Outros Dois Componentes Então se Se Olhar Aqui Eu Criei Esses Dois Caras Que São Duas Propriedades Privadas E Eu Instanciei Aqueles Componentes De Form E Usei Essas Propriedades Para Instanciar Os Componentes Criar As Instâncias Ligar As Instâncias Aí Eu Só Fiz Assim Eu Criei As Instâncias E Liguei Elas Tá Certo? Eu Acho Que o Pepe Morreu Né? Aí É Assim Eu Quero Né? Depois O Seguinte Vocês Lembram Que eu Coloquei Lá O A Interface Do Lá De Fora Né? Nossa Vai O Pepe Puts Grilo Bom Se o Pepe Para De Funcionar Vai Ser Uma Razão Para Formatar Essa Máquina E Botar Um Linux Né? Bom É Então É O Que Que Acontece Aqui Ó Olhe O O Esse Componente O Composer Que ele Compõe Um Outro Componente Ele Oferece A Mesma Interface Para Fora Que É O Statistic Client Tá Vendo É A Mesma Interface Que Aquele Cara De Dentro Certo? Então O Que Que Ele Faz Aquela Statistic Client É Que Tem O Método Start Que É Aquele Método Que Start O Componente Que Faz O Componente Começar A Girar Certo? Então Vocês Vem Como é Difícil Fazer Um Software Que Nem O Block Isso Aqui É Que Nem O Paint Mais Ou Menos Leva Duas Horas Para Carregar Um Negócio Que Tem O Peso Do Paint Bom É Então Esse Componente Para Desenhar Umas Porcariazinha Deixa eu ver Se eu consigo Alguma coisa Que eu Posso Desenhar Vamos ver Se o Paint Abre Mais rápido Eu não sei Se eu consigo Desenhar No Paint Pronto Ó Tá aqui Ó Eu vou Tentar Desenhar No Paint Então O Velho Paint Né Que Nunca Nos Abandona Então Esse Aqui Não Vamos ver Talvez Esse Aqui É Demais Do Paint Né Peraí Eu acho Que eu Tenho Que Pegar Pincel Aqui Né Pô Tô Judiando Do Paint Paint Camaradão Ali Sempre Na Ó Aqui Ficou Ficou Igualzinho Né Nem dá Pra Perceber Então Esse É Aquele Cara De Dentro Que Tem Uma Interface Pro Vida Esse Cara Tem Uma Interface Requerida Aqui Desse Lado Tá Certo E Aí Você Tem Uma Ligação Entre As Duas Aqui Não Ficou Show Esse Pra Dentro Pra Pra Essa Interface Aqui Então Ele Repassa A Chamada Da Interface De Fora Pra Interface De Dentro Tá Porque Esse Componente De Dentro Ele Agrega Né Então Se vocês Olharem O que Que Esse Componente Faz Ele Faz Tudo Ele Empacota Os Outros Dois E Faz Todo O Process Sozinho Aí Se Você Olhar Agora Na Hora De Vocês Entenderam Isso Então Na Hora De Usar Esse Componente Você Vai Ver O Seguinte Não Tô Usando Mal Certo Não Dá Mais Pra Ver O Mouse Bom É Então O que Que A 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 Nesse Componente Olha Como É Que A Usa Ele Da Seguinte Maneira Esse É O Componente Novo Agora Que O Composto Tá Certo Eu Crio A Fábrica Registro Protótipo E Instancia Só Ele Que É O Componentão Composto E Dão Start E Ele Funciona Tá Porque Que Ele Funciona Porque Na Verdade Agora Ele Incorpora Os outros Dois Componentes E os outros dois componentes estão dentro dele Então, na hora que eu instancio ele Ele instancia os outros dois, conecta os outros dois E pega e repassa a interface De um deles para fora E aí você tem o acesso a tudo Tudo bem? Alguma dúvida dessa parte aí? Não? Legal Então agora